Fiz aqui até um coque pra disfarçar o que, amiga? O cabelo sujo Porque, poxa, né? Que relaxada, não podia tomar um banho antes de começar a trabalhar Não tem água Não podia Tá me posti porque não tem água, entendeu? Acordei sem água Então realmente, amiga, tu tá certa, eu não podia, entende? E aí é isso, né? Tivemos que tirar as remelas aqui com água micelar, entendeu? Aí já ligamos lá pra companhia de água Não tem previsão, disse que volta hoje Mas hoje tem 24 horas Então, oremos Porque quantos graus tá, mana? Valeu É, tá bem, bem... Bem agradável, assim, né? E aí? Aí é isso, amiga Mas antes de faltar água, por um curto período, lógico, né? Do que energia Porque pelo menos a gente pode dar uma recalchutada E gravar, porque afinal de contas Tô sem cheiro, né? Então, papo de pai É que que inútil Amiga, queria testar uma base, entendeu? Hoje eu falei assim, quero testar uma base Ficar com a base o dia inteiro Se ele pode, com esse calor que a gente tem Ai, é verdade, mas tá com o ar ligado aqui Porque senão já tava toda derretida aqui Esse vídeo não estaria nem acontecendo A câmera já teria derretido, entende? Então eu vou testar uma base muito mágica Uma base falda tchim tchim, entendeu? Uma coisa francesa Que sim, amiga Hoje estamos finos, ricos e chiques Isso aqui é base de mulher executiva Sabe? Mulher business woman Mulher assim... Que não sabe o que é um boleto na vida Sabe? É isso Charlotte Tilbury É uma marca que nunca... Desculpa, mexi vocês Nunca apareceu aqui no canal antes E aí tu já tá falando aí Mas Duda, o que que tu me vem com essas bases? Peraí, deixa eu te limpar aqui também Tá suja Não tem água aí na tua casa também, amiga? Melhor... Ah, olha como tu ficou mais nítida Tu deve estar falando assim Mas Duda, o que que é com essa base mágica? Essa base gringolística, né? Super caríssima Amiga, é o seguinte Eu gastei o meu dinheiro suado nisso aqui Pra produzir esse conteúdo pra ti Por quê? Porque eu acho que o produto baratinho Ele é tudo pra nós Ele mora no nosso coração Porque a gente vai lá, compra É barato A gente não gasta muito, mas a gente quer A gente exige dele igual Porque não é porque ele é barato A gente não quer que ele funcione Mas o produto caro, amiga O produto importado International Tem a obrigação De ser bom Ele tem a obrigação de ser Incrível No mínimo, perfeito Por mais que não vá dar certo Em todas as peles Mas é o mínimo que a gente espera dele Então Eu, como criadora de conteúdo Eu vou do lifestyle E... Desvona Faz parte do meu trabalho Trazer esse tipo de coisa Que pra ti É claro E uma das próximas bases Que teremos aqui É Pat McGrath Também Eu vou alternando Eu vou uma mais barata Uma mais carinha Então a Pat McGrath Ainda vai levar um tempinho Pra entrar Eu ia testar ela hoje Mas eu me encantei por essa mágica Então eu quero ver que mágica é essa O Charlotte Tilbury Que custou-me Sei lá 55 dólares Deixa eu ver aqui Não, exagerei 44 dólares E o que diz aqui? Ela tem média cobertura Tem 155 reviews No site da Sephora Gringo 4 estrelas Ela promete também Ser de longa duração De média cobertura Mas construí Construível Com acabamento BEMI mate E SPF 15 Mas em cima fala SPF 30 Então tá confuso Que diz que ela é um milagre Na garrafinha Foi por isso que eu quis testar logo isso aqui Porque eu falei Gente, eu tô esperando tempo demais Porque todos os produtos da viagem Eu testo com vocês Então tá tudo esperando eu fazer vídeo Entendeu? Ai, isso aqui tá me deixando reflexiva Perfeita para todos os tipos e tons de pele Ela ganhou prêmios A fórmula leve dela ganhou prêmios Que ela cobre tudo Dos menores às maiores imperfeições E preocupações da pele Tem antioxidantes Que reduzem a aparência das rugas E tipo esses buraquinhos assim Imperfeições, né? Que a gente tem na pele E até mesmo a descoloração da pele Para te deixar com um aspecto jovem E refrescado Tipo, renovado na verdade Ela tem mushroom extrato Ou seja, extrato de cogumelos concentrados Gente, que chique essa base, né? Ela é gourmet Tá brincando comigo? Não, não, não Você paga pra fazer isso comigo E é esse extrato que promove Firmeza Tightness Como que é Tightness edição? E hidrata Ela é super charged Super carregada Com vitamina C Que te dá um efeito de lifting De dentro pra fora Enquanto o ácido hialurônico Reduz a aparência de rugas Para pessoas com pele madura E normal Tchuu Normal pra cansado, tá? A fórmula tem um boost de colágeno Que reduz a aparência da idade Em 75% Em 4 meses Gente, é inacreditável esse negócio Sério, mas é um milagre real E a aparência da acne Então assim, amiga Depois desse testão Sobre essa base Acho que eu nunca li uma base Que promete tanta coisa Mas eu gostei Que ela tem essa informação Toda no site Então isso pra mim Já é um ponto positivo O ponto negativo Talvez dessa história É que é muita coisa Pra prometer Prometendo muito Mas vamos ver Deixa eu colocar uma essência Agora sim Nós estamos aromatizados Um cheirinho de limão Assim, tão gostosinho O capim-limão Uma coisa muito boa Vamos começar a aplicação De uma vez Será que não tem pump Assim mesmo? Ah, tem pump sim Nunca mais Fui enganada Uma vez eu provei Uma base da Atelier Paris E era exatamente Esse problema aqui E aí eu não vi Que o pump tava preso na tampa Agora eu vi, viu? Vou colocar aqui, ó De uma humilhação Aplicar de um lado aqui Bonita, né Brasil? Olha A olheira de fora Porque hoje a pessoa Tá com uma olheira assim Bem gostosa, né? Para de tomar minha água Ele não trouxe uma pra ti? Não Ah, bom, então pode tomar A cor ficou da minha pele Assim, a princípio Subtom tá bom também Mas olha a cobertura Que bonita Hummm Gosto do que eu vejo Por enquanto A olheira eu não passei Tá, gente? Ó Eu vou deixar a olheira Por último Pra gente ver bem assim O aspecto dela Deixa eu ver aqui No meu momento Peraí É, fica uma cobertura natural Com um glow bem bonito Assim, tá? E não tá molhada Porque é uma base Que tu olha o aspecto E tu pensa que vai ficar Encharcada na pele Mas não tá Ela já tá quase seca, tá? Só que ela deixa esse glow Não é aquela base Seca completamente E tu te sente ressecada Bom de isso Provavelmente por causa Do ácido hialurônico, né? Que ela tem Que deve também promover Essa sensação de pele Mais hidratadinha Do outro lado Eu vou aplicar Com a esponjinha de Rihanninha Minha musa Olha como tá rendendo Com a esponja Eu dei mais um pump, tá? Parece que do outro lado Ficou tão diferente Com o pincel Ai, não queria Não queria aplicar na olheira Olha, já adianto Que aplicar com a esponja É bem melhor, tá? Parece que a base Entrega mais pra pele Assenta mais na pele Então gostei muito mais Com a esponja Que não é nenhuma novidade Esse lado aqui tá seco Secou Total Mas eu não tô sentindo Minha pele seca Mesma sensação Agora eu já vou botar na olheira Porque assim, amigo Me não temo o dia todo Ah, que bom que eu apliquei com a esponja Porque eu ia fazer só com o pincel Porque eu tava com preguiça Mas olha Que diferença de cobertura De acabamento Tudo Ficou muito mais bonito Com a esponja Ela mudou um pouquinho de tom Tá vendo? A não ser que a minha luz Aqui esteja mais forte Deixa eu ver Ah, não Tô igualzinha Então, realmente Gostei muito mais Com a esponja, tá? Vou aplicar um pouquinho Aqui na olheira Porque eu não tinha aplicado Bem pouquinho Ai, gente É outra base com a esponja Outra base Olha isso Que loucura Realmente Eu acho que pode ser também Que eu tenha colocado Uma quantidade um pouco maior, tá? No pump Por isso que deu tanta diferença De cobertura É, porque não é normal isso aqui Vamos para o teste De transferência Chegou visita, claramente Minha mãe, gente Minha mãe e meu irmão Ó, vou colocar aqui Pressionando Para a gente ver desse lado Que já deu tempo de secar Porque realmente Achei que ela seca muito rápido, tá? Olha, amiga! Vou botar de longe Que senão estoura Dá zoom aí, Edição, ó Dá pra... Ninguém tá ouvindo Ó, decida um pouquinho aqui, ó Tá vendo? Bem picutitinho Mas é o mínimo É o mínimo, Charlotte Que a gente espera de ti Charlotte é o nome da cachorrinha Da minha mãe Tão fofa Bota aí, Edição Um pedacinho dela, amor de querido Ó, o nariz um pouquinho mais Pouco também Mas um pouco mais E deixa eu ver aqui Esse lado Que já tá bem mais seco E tá com uma camada Mais fina de produto Pouquíssimo Mas também transferiu Então assim É uma base que transfere Sim, como toda base Falo pra vocês Que é muito raro Então aplicar uma base Que ela não transfira nada A não ser que ela seja Muito, muito seca realmente Que daí já é um nível Que me incomoda O sensorial, tá? Transferiu Mas super aceitável E muito pouco O que é o mínimo Que a gente espera Né? Charmote Vou só deixar ela igual Aqui dos dois lados Vou aplicar um pouquinho mais Com a esponjinha Que com certeza Ela constrói, né gente? Eu não vou nem cogitar A possibilidade Dessa base cheia dos milagres Não construir Eu tinha achado Que ela oxidava bastante Quando eu apliquei A camada com a esponja Aqui Mas agora, ó Que eu recoloquei ela Com a esponja Eu acho que realmente Foi uma questão da quantidade Porque eu não achei Que ela oxidou Não achei que ela tá Com um tom muito diferente Assim, sabe? Esse lado continuou mais claro Por algum motivo Que eu não sei explicar Agora melhorou Acho que era o espelho mesmo Refletindo meu rosto Que agora parece que tá tudo No mesmo tom Sendo que aqui ainda tá molhado Então, princípio não oxida Agora chegou a hora do carrasquinho Esse é o carrasquinho Porque o carrasco mesmo faleceu Foi parar na lixeira Infelizmente Vamos fazer uma despedida, né? Ele esteve aqui com a gente Acho que já há uns três anos Nesses três anos Ele cumpriu o seu propósito Ele detonou tantas bases Ele revelou a verdade Sobre tantos produtos Que tentavam nos enganar Ele foi ético Foi correto Incoerente Incoerente? Não Coerente e imparcial Porém, o seu tempo conosco Chegou ao fim Porque ele Não dá mais rosca Entenda como quiser Mas eu estou falando disso aqui, ó Ele não dá mais E aí? Ou seja Hip carrasco Aqui já Um carrasco livre E morreu Então vamos para o novo carrasquinho Que é bem suave Bem gentil Ó, e vamos ver aqui Se ela vai me humilhar É bom que hoje tá calor É a única água que eu tô vendo no corpo Entendeu? Tá algo bem emocionante pra mim Nesse momento Eu não vou nem reclamar Não pude nem lavar o rosto hoje Vai ser o primeiro contato realmente, né? Com a água que o meu rosto vai tá vendo Ai, que delícia Você manda mais Vamos economizar, né? Porque não se sabe Quando que a água volta Mas ó, estou vendo pingoladas 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 Você sempre me zoa, né? Quando eu falo que pingolou E sim, gente Aqui é o mesmo significado Mas Em vez de falar pingou Eu falo pingolou, entendeu? Como muitas outras pessoas que eu conheço É algo assim Ambíguo Mas só quer dizer que tá pingando Exatamente Veja bem Gosto do que vejo Não faz mais que a tua obrigação Charlotte Não vemos base Vemos gotas translúcidas Puras puras e cristalinas Que sobrevoam a base E não se mesclam Ou misturam-se a sua fórmula Aham, Cláudia Senta lá E é o mínimo que a gente espera De um produto tão miraculoso, né? Como este promete ser Não escorreu nada Vamos ver agora Vamos ver agora se eu Passando o papel Ela me humilha Eu tô Eu tô na expectativa Que ela vai me humilhar Porque eu não queria Que ela fosse tão boa, sabe? Mas se ela for Também a gente tem que admitir Tem que dar os créditos Ó, o papel está saindo Apenas molhado Porém limpo Aqui no pescoço Achei que deu uma Saídinha Mas muito pouco Insignificante Até o momento, tá? Ela realmente não oxida, viu? Porque quando molhou Pode ver que ela Não alterou a cor Não ficou com aqueles Pingos Brancos Ficou bem tranquila Bem original Do seu tom Desde o início Ó, ela realmente Sai um pouquinho Tá vendo, ó? Então se tu for tirar Tem que ser bem de leve Assim Que aí ela quase não sai Como eu já tava impaciente Tá com coceira na cara Eu tô dando mais umas Paulada aqui Daí ela saiu um pouco mais Então sejam delicadas Faça o que eu digo Nunca o que eu faço O aspecto dela Continua muito bonito Ó, muito bonito Assim, não parece, né? Que tomou uma enxurrada de água Continua com esse glow lindo E continua seca mesmo Sem eu ter aplicado pó Uma base que eu vou testar agora No dia a dia Eu vou aplicar pó Só na zona T Por causa do calor E porque eu não uso base sem pó Daí, esses tempos Uma seguidora até me sugeriu Lá no direct Que eu fizesse um lado com pó E o outro sem pó Que foi algo que eu já fiz aqui Algumas vezes Seria mais justo E etc Pra quem tem pele seca Pra quem nunca usa pó Mas o que eu penso Eu até já fiz isso realmente Mas refletindo, gente Não é justo O teste não é justo Não é um teste fidedigno Porque eu sei Que a minha pele não funciona sem pó Eu sei Não funciona Eu estaria fazendo uma coisa Que eu sei Que não funciona Na minha pele De jeito nenhum Com nenhuma base Que eu já usei Da mais barata Mais cara Pra ser mais justa Com quem não usa pó Só que daí a resenha Não seria justa E também não seria real Porque a gente tem que testar O produto de acordo Com a nossa pele Eu não posso testar O produto pensando Em todas as peles Em como todas as peles Vão reagir Porque a minha pele É só de um jeito Entende? Então eu tenho que fazer O que funciona pra mim E passar a minha experiência Baseado nisso pra vocês Se eu fizer sem pó É óbvio que eu sei Que não vai funcionar Então, entendeu? Hoje eu fico uma coisa Meio sem sentido Vocês já sabem Se eu testar sem pó Não vai durar Mas é óbvio que Quando eu testo uma base aqui Eu não carrego no pó Eu não boto um montão de pó Hoje, por exemplo, tá um calorão Eu tô sentindo a pele A base bem sequinha no meu rosto Eu vou colocar na olheira Na pálpebra Que é onde sempre acostuma Acostuma Acumula Acumula No nariz E testa E é isso, tá? Ah, e queixo aqui também Só da T, tá? Então Estou curiosíssima Porque ela diz que vai ser De longa duração Eu vou tirar essa base Do meu rosto Vou reaplicar E volto aqui ao longo do dia Pra gente ver como que ela Se comportou Ou não, né? No meu rosto Vamos para o primeiro update Muitas horas já se passaram É noite lá fora E eu não precisei retocar A minha maquiagem Nenhuma vez Hoje Eu tô bem feliz Com o aspecto Que a minha pele tá Tô dando um zoom Para vocês verem bem E baixei mais a luz Pra gente conseguir enxergar Hum Eu já tomei Uns dois cafés Tomei mais uma garrafinha De água com gás Porque não A água não voltou ainda Focou Focou E a primeira região Que nessa altura do campeonato Assim, umas 5 horas de uso Eu já começo a sentir uma dificuldade É o meu nariz Que tem um risquinho aqui Que eu acho até que deve ter sido eu que fiz Com a unha Então Saiu um pouquinho aqui Pouquíssimo aqui, ó Pouquíssimo mesmo E o rosto Tá normal, assim Aqui também sai um pouquinho, ó Tá vendo? Testa O resto tá tudo normal E por enquanto Está indo muito bem Por esse tempo de uso Ainda não considero Obviamente Longa duração Não fica minha pele Oleosa Também não sinto ela ressecada E vamos ver aí Mais umas horas, né? Agora eu vou mudar de look Já mudei um pouco o cabelo Pra gravar mais uns vídeos Tá bem calor hoje Mas eu não saí pra rua Então eu não fiquei no calorão Apesar de Mesmo com o ar ligado Estar um pouco quente Achei que seria bem massa Fazer esse último update hoje Porque, gente, olha isso Eu tô pingando o suor Literalmente Tá muito calor Tipo, se tu fica fora do ar É isso que acontece Bigode suado Toda suada E a base Está muito bem Obrigada Ai meu Deus O que foi? Fala pra sua mãe O que que houve? Que ânimo? Então Ui Deixa eu pingar no meu olho aqui, gente Então, realmente Ela não resiste só à água Mas a suor também Gente, eu não sei que calor é esse hoje Eu não começo a cortar muito Quem acha que aqui no sul não faz calor Faz em muito Ó, tá vendo? Estou muito satisfeitita com ela Mas vou ficar mais algumas horas E volto em breve Gente, eu vou concluir esse vídeo Porque eu não tô aguentando mais de maquiagem Acabei de tirar a blusa Porque fora do ar não adianta É assim que eu fico Eu tava tirando umas fotos E aí tem que ficar parada certinho na posição E só disso eu já supo Porque eu não pago um posto pra suar, né? Então, assim Super aprovada Agora deve estar fazendo umas 8 ou 9 horas Por aí que eu tô com a base Que é o máximo que eu fico, tá? Normalmente eu não fico mais do que isso, não E eu estou muito satisfeita com o jeito que ela tá, ó Mais até do que do outro update que eu fiz pra vocês Saiu aqui agora, mas foi porque eu puxei a blusa, né? No nariz saiu um pouquinho Mas bem pouco Só de um lado também Então A durabilidade e a resistência dela estão super aprovadas É aquilo que eu falei pra vocês Pelo preço também É o mínimo, né? Que a gente espera que a base dure muito Continue bonita na pele Não sai de uma forma feia E tudo isso ela fez E somado aí com toda a tecnologia Com os ativos que ela tem Eu achei que sim Valeu apenas 44 dólares que eu paguei Possivelmente vai ser uma base que eu vou usar muito Então se tu quiser Se tu puder e quiser Investir teu rico suado, dinheirinho, amiga Essa é uma boa opção Foi bem testada por mim Acho que sim Vai dar certo na maioria das peles Inclusive pele madura Talvez pele muito, muito oleosa Ela venha a ser um pouco diferente Porque eu notei sim nessa luz Agora eu tô suada E não tá dando pra ver Uma aparência de oleosidade Em algumas regiões do meu rosto Dependendo da luz Então se tu tiver pele oleosa Isso pode se salientar um pouco Lembrando que hoje tá Muito calor aqui E eu não fiquei só no ar Justamente porque eu queria testar E testei A bicha foi bem testada Então estou bem satisfeita Eu até quero saber o que tu achou Tu investiria 44 doletas Nessa base Nessa base De Charlotte Tilbury Comenta aqui embaixo pra mim E por hoje É isso, amigo Um beijo do tamanho do Rio Grande E a gente se vê no próximo Tchau Tchau Tchau